É, deixa eu agradecer o pessoal que tá assistindo de Ártemis também, o distrito de Ártemis. Primeiro a gente recebeu lá de Ártemis, Neto, eu vou te mostrar. É tempo de manga, né gente? Olha a manga, olha. É tempo de manga. Manga coração de boi. Dá uma olhada no quintal do seu Lucivaldo. Rapaz. Ele acabou de mandar. Olha que beleza, gente. Que manga linda. Tá tudo carregadinho. Olha que legal, gente. Aí, essa manga também é uma delícia, hein? É tempo de manga, né? Vamos correr manga aí, meu amigo. Vamos passar em Ártemis, pegar umas mangas. Tô vendo que tem bananeira lá no fundo também. Pegar uns cachos de banana. E a feira vai tá feita. Olha que beleza. Bonita, hein? Bonita a plantação de manga. Nossa, linda, linda. Você vê, elas são tão altas, já estão todas cheias. Já estão cheias. É o quintal do seu Lucivaldo, Neto. Ô, quintal bonito, seu Lucivaldo. É o quintal. Você que é de fora, isso aí é pirescal, meu amigo. Dá manga pra todo lado. Você vai na Europa, os caras ficam loucos. Os caras compram... Sabe na Alemanha? A gente tava na Alemanha, a Maria, trabalhando lá. E aí vinha aquelas caixas que você compra fruta lá na Alemanha, como se estivesse comprando filé mignon aqui. É, tô falando sério, tô falando sério. Aí nós fomos lá buscar o lugar, pegam a manga, fazem vontade de comer manga, rapaz. Vamos comprar uma manga. Não, tinha época que uma manga assim, bonita, custava 5 euros. Euros. 5 euros. 25 reais. Uma mão papaya. É, uma mão papaya, uma manga. Chegava a custar 5 euros. 5 euros. Peguei uma manga, manga bonita, rapaz, enorme. Tipo essa daí, ó, do nosso amigo. Aí tinha uma etiqueta. Rio Claro. Papaz, eu atravessei o mundo... Melão ia de Rio Claro. Atravessei o mundo pra comer uma manga de Rio Claro. Brincadeira. E aí a gente falava que era assim pra eles, o pessoal da Europa... Acreditava. Lá da Alemanha, falavam, manga é na rua. Os caras, não. Mentira. Não. Você acha que a manga é feita de estufa? Tô falando, nasce no quintal, rapaz. Chupou o caroço de manga, jogou. Se o cachorro não comer o resto, vai virar um pé. Olha lá que bonito. O pessoal fica doido. Mas tá tudo carregadinho e eu quero mostrar, Neto, nós recebemos um presente de Natal tropical hoje, dos nossos amigos lá de São Pedro, Rodrigo e Catie, que nos mandaram... Tiago vai pegar. Vai, mandaram uma caixa de manga, olha só que... Olha aqui, aos meus pés. Olha essa caixa de manga. Uau. Gente, que manga deliciosa. Olha que beleza, gente. Essa manga aqui, eles falaram que é a manga que não solta fiapos. Verdade. Aí a Ana gosta de ficar puxando o fiapo da manga depois, né? Fica tirando o fiapo de manga. Não, essa não tem, Ana. Essa aqui você pode carcar duro. Dá pra fazer suco. A Catie faz suco delicioso. Gente, olha, é uma caixa de manga. Mousse de manga, gostou, né, Ana? A Ana quer mousse de manga? Posso fazer pra você? Gente, isso aqui, Catie Rodrigo. Catie Rodrigo lá de São Pedro. Valeu. Nós vamos distribuir entre nós aqui. Eu, a Mariana, o Bruno, a Ana. Ana. Vai chupar uma manga amanhã ao vivo. Vamos lá, vamos fazer suco. Você sabe fazer mousse de manga ou mangueira? Eu não. Ah, você não sabe. É óbvio que você não sabe, né? Eu passei pra Maria. É, ela. Olha lá, cara de pau. Passou pra mim. É muito cara de pau. O que foi? Eu passei a função pra Maria. Tá bom. Mas é muito cara de pau. Ela que sabe comer. A Maria é prendada. Vou fazer. Olha a manga, olha a manga, olha a manga. Vou vender essas mangas aí no corredor, o pessoal da P7. Opa! Eles compram. Vou vender o pessoal, o molecado da P7 vai comprar tudo manga ali no corredor. Pena que a gente não pode pôr o preço da Alemanha, né, Nessa? Eles que comem com essa manga, vai ser pra nossa! Põe lá, põe lá, corta lá na manga. Olha que beleza. Vou vender, ó. Tá bonita, hein? Dá pra vender por 5 euros cada um? Maria, tudo madurinha. Olha. Como é que come manga, Maria? Você que é a mangueira... Sou caipira? Eu sou caipira. Ela é dente? É cortando, dá pra você cortar com o dente. Mostra aí como é que é. É que agora eu vou pegar no guardanapo, mas... Se der o guardanapo, você vai no dente? Você tem que sentar no chão também, né? Que é o melhor. Ah, tá, não, aí não. Ana, sabe chupar manga? Você é de verdade mesmo. Você é gourmet. Você vai no mercado, compra a manga já descascada, que come com palitinho. Ah, você não sabe chupar a manga sentada. Você não sabe. Você vai no mercado, compra a descascadinha e come com palitinho. Você come manga no pé? Pega o microfone. Comi muita manga no pé. Mentirosa. Você é gourmet. Você senta na mesinha com a manga. Mamãe corta a manguinha pra você. Mamãe, corta a manguinha em cubinhos pra você. Em outras épocas sim, quando eu morava lá, né? Olha lá, vi ela se entrega. Mamãe cortava a manguinha. Agora não tem como mais, né? Sou eu mesma. A sua irmã caçula, ela come no dente a manga. Você, a mamãe corta em cubinhos. Não, é o contrário. Não é mesmo, eu te conheço. Ai, mãe, você já me ama de manga. Aí a mamãe vai lá e cortava em cubinhos. Tudo mesmo tamanho pra você comer. Ana, lhe conheço, menina. Tu vai chupar manga, que eu quero ver. Ó, vamos fazer um suco? Nossa, que delícia. Vamos, Mariana. Então, Mariana já leva um... A Mariana, gente. A Mariana tem algumas habilidades favoráveis a nós aqui. Ela faz boa. Faz boa. Faz boa. Faz boa. Faz o que de manga pra nós, Mariana? Você vai fazer? Pronto. Catie, Rodrigo, obrigado pelas mangas. O pessoal tá adorando, viu, gente? De ver essa manganhada aqui. Tá bonito, rapaz. Esse cachote de manga. Vamos deixar... Pode deixar ali. Mostra o cachote. Eu acho que a gente vai mostrar, porque o pessoal tá gostando de ver. Deixa eu mandar um abraço, né? Tá bonito, né? Parece cenário. Olha que legal. Parece cenário, né? E o cachote que eles mandaram. Olha lá, que legal. Lindo, lindo. A Aline... A Aline tá participando, acho, pela primeira vez, né? Oi, Aline. Obrigada pela sua companhia. Ela mora lá, Colina Verde, em Santa Terezinha. Tá comentando. Tá dando parabéns pro programa. Obrigado. Adoro manga também. Gente, manga é bom. Agora, como é que chama? O Rodrigo falou e esqueci. Como é que chama essa manga aqui? Rodrigo, escreve. Ele tá assistindo, viu, Neto? Ó, eu falei, Neto, que é tempo de manga. Essa manga aqui tem um nome. Aquela que nós mostramos... Ó, esse ângulo que você nunca filmou na vida, né? Não. Você acha que na Globo faz assim? Não faz, rapaz. Só o Piracicão agora faz essas coisas. De coquinho comendo manga. De coquinho comendo manga. Sabe que o Silvio Santos chama a gente depois disso? Silvio Santos, ó. De coquinho comendo manga. Essa manga aqui tem um nome específico. Falou que não solta fiapo. É manga gourmet, não solta fiapo. Não fica no dente, viu? Tá vendo? Solta a espada. A espada. Solta. Essa não é espada. Solta a espada. Mas, ó, o seu José, Neto, lá da Balbo... Olha lá. Coieu um barde. Um bardão. Olá, seu José. É quase igual essa aqui. É igual essa aqui. Essa aqui. Qual o nome da manga? Não sei, ó, o Rodrigo acabou de mandar. Não, não. Eu acho que essa aí é mais... Ela é menorzinha que o Rodrigo mandou. É melhor. É uma ameixa, né? Essa aqui é um pouco maior, Neto, ó. E ela tem a casca um pouco... Essa casquinha aí, ela é um pouco mais pintadinha. Deu trabalho, hein? Ela chama... Rodrigo acabou de mandar. Manga manteiga. Ai, tudo que eu queria. Manga manteiga. Manga gourmet, manga manteiga. Tá dando água na boca, pessoal. Eu queria abrir. Vamos abrir uma pra ver como é que é? Vamos. Quem traz a faga pra mim? Tá linda as mangas. O pessoal tá escrevendo. Olha isso, gente. Pode jogar aqui, Tiago. Olha que fartura, gente. Olha que mangada. Olha a manga. Olha a manga, olha a manga. Só que em São Paulo, o povo paga a maior grana disso aqui. Aqui. Nasce a senha, vai. Lá, né, Rodrigo? Hein? Lá em São Paulo, o pessoal fica doido com as mangas dessas. Eu queria abrir. Tiago, cadê aquele carivete que você usa pra descartar... Laranja? Carca. Hã? Cascar. Cascar laranja. Como é que abre a manga? Como é que é? Dão pra Maria abrir ela. Não, aqui ao vivo eu não vou abrir o meu anjinho. Aqui ao vivo eu não vou abrir com o dente, né, gente? Mas é, mas é... Se você não tem a faquinha, dá pra pegar aqui, ó, do cabinho dela. Não, tem outro nome, gente. Não, tem outro nome, gente. Ombigo. Ombiguinho dela. E vai puxando. Olha, vem cá. Vai saindo. Faça as honras de abrir uma manga pra nós no dente. Ah, ela falou que a gente tá com tempo hoje. Vem aqui. Tiago vai pegar uma faquinha. A manga desde criança? Não. Não, vem cá. Pega uma faquinha um prato, Tiago. Escapa daí. Escapa. Vem cá, rapaz. Vou abrir. Se o Bruno tivesse aqui, ele ia abrir a manga no dente. No dente. Garfim. Pera aí. Ela vai trazer aqui? Pera aí. Tiago foi pegar os negócios lá? Vem cá, Aninha. Vem aqui, Ana. Chega aí. Você fica dando vortinha? Não tem regra. Pode entrar aqui. Aqui não é... Estou ajudando a Mariana. Não vai sujar. Como é que abre a manga? No dente. Jogar o cabelo. Depois estraga a chapinha. Como é que abre? Você que abria no dente. Como é que abre? Você tá olhando pra ver se tem algum dispositivo? Não é mexerica, não, mano. Põe no dente aí. Carca. Você falou que abre? Você falou que chupa a manga? Quero ver. Olha, vai. Aí. Aê. É caipira legítima. Vai para mim. Abre, velho. Caipira, farsa. Não tem fiapa. Isso aí pode abrir. Vai puxar. Aí, gente. Pronto. Olha. Ela é em branda. É que ela corria. Descarço lá em Botucatu. Tá docinha? Aqui nós... Tá doce? Olha lá. Chupou mesmo, rapaz. Olha, Ana. Silvio, leva a nós. Olha lá. Tá gostoso? Olha lá. Abre, abre, abre. Pode ficar à vontade aqui. Nosso programa é isso que vocês estão vendo mesmo. Depois eu pergunto, o que é o seu programa? É disso, ó. Nosso programa é disso. O pessoal fica perguntando, o que é o seu programa? É disso. Não é que abre... Olha que cheiro gostoso. Cheiro gostoso. Cadê o microfone? Eu não acredito que você falou isso, Ana. Ai, Aninha. Olha que conversa. Depois você vai aqui. Ela super delicadinha. Dá aqui, Tiagão. Travessa pra mim. A gente criança comia mais lambuzada. Amarelos. Amarelos. Pese aí. Tá gostosa a manga? Não tem fiapo. Pode carcar. É uma delícia. Não tem caroço também. Borde o meio pra você ver. Ô, Ana. O que você falou aí? Pra comer manga tem que se lambuzar. Marisa tá falando. Lambuza aí. Não sei, Marisa, mas é que eu tô lá, né? Preciso voltar correndo lá. O que você falou? Eu tô lá. Tô aqui e tô lá. Mas no tempo... Imagina se alguém tira uma foto. É. Eu chupando a manga. Manda assim, o cão chupando a manga. Ai, Ana. Para! Ninguém vai fazer isso. Nada a ver, nada a ver. E ela tá carcando na manga. Ela tá super delicadinha. E olha só, mãe. A vida inteira cortando em cubinhos manga e você sabia chupar assim. Que maldade com a mãe, hein? Chupava na fazenda, assim. Ah, na fazenda. Fazenda. Fazenda dela tinha tudo cortadinho pra ela comer. Uma casca também come, é bom? Não, ou o Rodrigo. Eu também ficou aqui mesmo. Rodrigo não. Chupa a manga, rapaz. Vai embora, chupando manga. O Renato tá assistindo a gente lá de São Paulo, viu? Ô, Renato. Tem manga aí, Renato. Manda o neto chupar a manga. Aqui tá uma chuva. O neto, ele não é caipira. A Ana é caipira de Botucatu, eu sou caipira de São Pedro, o neto é paulistano. Ele não sabe chupar a manga assim. Rodrigo, você não sabe o bem que você fez pra nós. Porque essa caixinha ela vai chupar, porque ela fica quietinha. Quando ela chupa a manga, olha lá, distrai. Esquece de nós, Thiago. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Olha lá, ela fica com você que tá chupando manga, ela vai sentar na pontona aqui e vai ficar chupando manga e a gente toca o programa. Pode sentar aí, fica à vontade. Olha lá. Não, o pessoal tá adorando ver se... Pode ficar nela ali chupando manga, viu? É que aí vai atrapalhar aqui o notebook. Olha lá, mãe. Ó, o pessoal tá comentando. O pessoal gosta de ver se... Chupando manga. Ô, Silvio, leva a nós. Ó, a Rose. A Rose tá adorando essa pauta importantíssima do... Essa manga é uma delícia. Mas a Rose tá falando, não consigo mais comer se não for cortada. Porque, realmente, assim precisa ter um pouco de atividade. Tem que ter garras. Tem que ter garras. Olha lá, ó. Que maravilha, hein, Ana? Obrigada, Rose. E ganha salário pra fazer isso ainda. Cara de pau, rapaz. Tô, tem esse caixote inteiro pra você. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Aí sim, Ana. Muito obrigado. Tô feliz, viu, de ver a Ana comer. Tô, a alegria da Ana. Tô, mais uma. Aguarda aí. Pode aguardar. Vai aguardando. Bonita menininha. Chupa a manga à vontade. E a gente segue o programa daqui, né? Vai chupando manga. Aí depois, bô, na internet sabe por quê. Por conta dessas coisas, olha lá. A Ana chupando manga. E chupa mesmo, chupa tudo mesmo. É bom, né? Olha lá, viu? Ó, manga é boa, aquela que escorre até pelo braço, viu? Que que é, Maria? Nossa, você comeu muito delicadinha essa manga, né, Ana? Ela que ela tá na frente das câmeras. É muito delicada. Ela está na frente das câmeras. Manga boa é aquela que escorre pelo braço. Olha lá. Já tem foto dela chupando manga? Tem, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha chupando. Olha lá, essa é bonita, ó. Essa tá boa. Ai, meu Deus. Dezenove horas e trinta minutos. Só o programa Piracicaba agora pra proporcionar isso pra você que tá assistindo, né? Tem uma caixa. Eu vou chupar manga aqui. Um cinco de Natal, ela vai chupar manga. Se esbardou? Se esbardou na manga. Não tem fiapo, né, Ana? É manteiga essa, né? É manteiga. O pessoal tá falando que vai ver tirar os fiapos depois. Essa não tem, viu, Leandro? Leandro, essa manga é gourmet. É chamar manteiga. Não solta fiapo, rapaz. A Ana tem charme, escreveu. A Ana tem charme. É só eloginho. Até chupando manga. Viu? Até chupando manga. Você é charmosa. Gostou? Gostou?